E existem coisas que você passou na vida e coisas que você está passando agora Que você ainda não tem a explicação do porquê Mas que lá na frente todo esse trajeto vai te levar para o propósito E você não vai ter as respostas que você quer agora Você não vai ouvir as respostas que você precisa agora O que você precisa continuar fazendo é permanecendo É continuar firme, é continuar caminhando, é continuar na direção Porque o próprio processo vai te empurrar para o propósito As lutas vão te empurrar para o propósito Porque situações como essas, nenhum de nós queremos viver Quem é que quer perder alguém? Quem é que quer passar por uma traição? Quem é que quer passar por uma decepção? Quem é que quer passar por uma frustração? Quem é que quer perder alguém? Como todos nós perdemos pessoas ano passado, esse ano estamos perdendo Nós não entendemos o motivo da perda Mas o que eu sei é que todo o processo que eu estou me vivendo Vai me levar para o propósito Então diga para alguém Tem propósito nesse sofrimento? Diz Tchau 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 Tchau